Música Estamos neste momento aqui no bairro Alíba Lima, da escola Pedro Duvico, fazendo todo o recapiamento da calçada do nosso querido colégio Pedro Duvico, juntamente com o ginásio de esportes Zé Amâncio. Quero aqui completar o presidente da Câmara, Fernando, o vereador Wilton Padari, nosso vice-presidente da Câmara, o engenheiro Eras, Fernando, secretário da infraestrutura, que comanda essas ações, diminuir o cuidado de vida de nossas ruas e avenida de Boa Jesus. Quero completar toda a sociedade de Boa Jesus neste momento. Dizer um abraço a cada um. Meu muito obrigado, equipe da prefeitura. Quero agradecer ao povo de Boa Jesus, que me concedeu um mandato de vereador e sigo de prefeito. Para, junto com a nossa equipe, fazer o melhor para a querida gente de Boa Jesus. Um abraço a todos. Meu muito obrigado. Música